Eu entrei no CEMIB porque minha esposa já tinha feito o CEMIB e me incentivou a entrar. Com certeza foi uma excelente recomendação. Uma das coisas bacanas da proposta do CEMIB é tentar produzir respostas. Mas eu não quero uma resposta só por aqui ou por ali. Eu quero bagagem, repertório. Então essa jornada é legal porque me possibilita ter esse repertório para produzir teologia com qualidade. Então acho que essa pegada do CEMIB, essa abertura que o CEMIB tem de não fechar em uma caixinha certinho, não fechar em todas as questões de uma única corrente teológica, mas buscar dentro dessa diversidade teológica boas respostas, acho que isso é uma coisa muito legal. Olha, tu que queres fazer um curso que te dê instrumentos, repertório, conteúdo para abençoar a igreja, sair do esperado, assim, tu realmente já começar a meter a mão na massa e fazer as coisas para Deus, aqui tu encontra gente intencionalmente interessada em te passar um conteúdo com ortodoxia na veia, assim, para te trazer algo muito legal. Então considere o CEMIB e acho que tu vai curtir também. E a gente se vê por aqui. E a gente se vê por aqui.